Num depoimento inflamado no edifício da Justiça Federal em Curitiba, o ex-presidente brasileiro Lula da Silva voltou a enfrentar Sérgio Moro e acabou o advogatório a questionar a imparcialidade do juiz. Lula foi ouvido no segundo processo a que responde no quadro da Operação Lava Jato. É acusado de receber prémios da construtora Odebrecht para beneficiar a empresa em contratos com a Petrobras. Lula refutou as acusações do ex-ministro António Palocci e falou de desfaçatez. O antigo braço direito do ex-presidente disse que este tinha um pacto de sangue com a Odebrecht.